O Arrependimento E o coração parece até que vai parar Para ver se te esquecia procurei amar alguém Mas eu vi que não podia viver sem te querer bem Hoje estou arrependido implorando teu perdão Muito eu tenho sofrido com esta separação Ai meu Deus Fui o único culpado Da nossa separação Por isso tenho amarrado Vagando na solidão O meu arrependimento É sincero de verdade Pensa ao menos um momento Na nossa felicidade Ai meu Deus O arrependimento O arrependimento quando chega Vai chorar Oi Vai chorar E os olhos ficam logo rasos d'água E o coração parece até que vai parar Para ver se te esquecia procurei amar alguém Mas eu vi que não podia viver sem te querer bem Hoje estou arrependido implorando teu perdão Muito eu tenho sofrido com esta separação Ai meu Deus Amém Amém Amém.